Oi gurias, tudo bem? Hoje vamos a um vídeo de receita, vocês pediram muito pra eu trazer receitas aqui pro canal e hoje a gente vai fazer uma batata recheada. Eu espero muito que vocês gostem e se vocês derem muito like nesse vídeo eu vou criar um quadro aqui no canal de receitas de culinária e aí eu até quero uma opinião de vocês como que vocês acham que esse quadro de culinária pode se chamar aqui no canal. Eu vou trazer toda semana um prato diferente, uma receita diferente pra ensinar pra vocês. O que vocês acham? Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo me segue lá no insta que eu tô sempre dividindo meus almoços por você. Me segue lá no insta que eu tô sempre dividindo meus almoços com vocês por lá e também não deixa de dar like nesse vídeo, tá bom? Agora vamos cozinhar! Agora eu vou mostrar pra vocês os ingredientes da nossa batata recheada. Eu tenho aqui seis batatas, ela não é muito grande, ó, comparado com a minha mão. Ela é desse tamanho, por isso que eu escolhi seis. Tem requeijão cremoso, queijo parmesão ralado, bacon, calabresa e azeite de oliva. Então agora eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer a nossa batata recheada com esses ingredientes. Então primeira coisa que a gente vai fazer é colocar as batatas pra cozinhar. Você pode fazer tanto assada quanto cozida. A gente vai fazer cozida e depois com o recheio a gente vai assar. Então eu vou lavar bem as batatas com casca e colocar a cozinhar. Bora lá! Gente, o segredo é que quando você colocar a panela pra ferver aqui no fogão, você não pode deixar mais do que dez minutos com a fervura, porque senão a batata vai ficar muito mole e você não vai conseguir rechear depois. Então levantou a fervura, dez minutos. E agora a gente vai picar a calabresa. Eu usei uma linguiça calabresa da grande, tá? Não é aquela fininha pequena. Então é uma linguiça calabresa e o bacon também é um pedaço de bacon desses que a gente encontra não tem mercado mesmo. Agora eu vou descascar e picar os dois. Ferveu aqui a água da batata. Então eu vou colocar, ó, dez minutinhos. Gente, que assim que terminar esses dez minutinhos a batata já vai tá boa pra gente rechear. Gente, a técnica é o seguinte, você vai pegar uma faca, vai colocar dentro da batata. Se entrar é porque ela já tá cozida por inteiro. Se ela não entrar, você precisa deixar cozinhar mais um pouquinho, porque senão a batata vai ficar dura por dentro. Como a minha faquinha entrou, tá ótimo já, posso desligar. Pessoal, vou ligar aqui então e eu vou colocar o alho com o azeite de oliva, dar uma fritadinha, sabe? Vocês podem usar o tempero que vocês quiserem. Eu uso essa pasta de alho aqui porque a calabresa e o bacon, eles já são bem fortes, né? Tanto que eu nem uso sal. Aí eu vou deixar o alho dar uma dourada aqui e depois eu coloco a calabresa e o bacon. Agora, gente, é só esperar isso aqui, né, selar, fritar e ele vai soltar a gordura também. Gente, ele fica assim, ó, bem sequinho. Claro que, né, tem um pouco de gordura, porque é uma carne gorda, mas ela fica bem sequinha. Se a sua ficar muito cheia de gordura, você pode tirar com uma colherinha, porque aí na batata o ideal é que fique mais sequinha assim. Então agora a gente vai rechear a nossa batata. Gente, vamos lá então rechear agora a nossa batata. Vem cá. Primeira coisa, você pega aqui, ó, e faz uma abertura nela com a faca em cima. Eu até já fiz uma pra ver se dava certo. Aí você pega uma colherinha... É ruim porque eu sou destra, então a minha mão ficou desse lado, mas espero que dê pra entender. Com uma colherinha, vocês vão tentando cavocar pra tirar um pouco dessa batata pra caber o recheio. O ideal é que ela não quebre ao redor, tá? Porque senão ela vai cair o recheio pra fora. Então a gente vai tentar devagarinho ir tirando essa batata e fazer um buraquinho pra caber o nosso recheio. Gente, ficou assim a nossa batata. E aí você pode colocar ou manteiga pra ela derreter, mas eu vou escolher a margarina porque manteiga é muito dura. Então eu pego um pouquinho de margarina e aí eu espalho dentro dela assim, ó, que ela derrete porque a batata tá quente. E a gente vai rechear primeiro com requeijão. Então a gente põe aqui. Então aqui a gente espalha o nosso requeijão. E aí vocês podem, claro, escolher, né, do que vocês quiserem o recheio. E a carne. Sempre faz uma baguncinha, gente, normal. E o nosso queijo ralado. E aí ela fica assim. Então, gente, eu tô preparando a batata no prato, porque vocês viram que cai, né? E aí eu tô colocando assim no refratário. Então agora eu vou terminar as seis batatas e vou colocar pra assar. O meu forno eu acabei de ligar ele e ele tá pré-aquecido a 180 graus. Então quando terminar as batatas eu já vou colocar pra assar. Vamos lá, gente. Vamos colocar no fogão, no forno. Em média, gente, eu vou colocar aqui dez minutos. Em média, dez minutos, tá? Mas depende. Se você gosta dela mais gratinada, deixar mais tempo. É só dar uma olhadinha no queijo. Se o queijinho derreteu, já tá pronto. Tanto porque a batata já tá cozida, a carne também já tá cozida. Então é só pra derreter o queijo. Nós deixamos mais do que dez minutos. Mas você vai ver de acordo com o teu forno, com a potência do seu forno, com a temperatura que você desejar. A gente deixou no fogo alto por mais ou menos uns vinte e cinco minutos. Acho que agora ela tá dourada do jeito que a gente queria. Mas se você preferir mais branquinha também não tem problema. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Ó, queijinho derretido. Vou pôr aqui, gente, porque senão me queimam. Tá bonito, hein, amor? Tá bonita, né? Uhum. Olha, eu acho que deu certo, hein? Agora eu vou levar lá na mesa. Só vou pegar uma toalha porque com uma mão só eu não consigo. E aí eu vou mostrar pra vocês a gente provando. Olha só a mesinha que a gente arrumou. Fofinho, né? Mas assim, super simples também, gente. Eu não sou experta em mesa aposta. Vocês me aguentem quando eu virar. Olha só, tá bonito, hein? O cheiro também tá lá. Delícia. E agora o que mais importa é saber se isso aqui ficou bom de verdade. Deixa eu ajudar. Então ajuda, amor. Cuidado. Ai, não pega aqui, tá doido? Vai queimar. Ó, deu certo. Olha, galera. Vamos provar. Vamos ao que interessa, gente. Eu sempre inverto, tá? Então mesa aposta comigo não serve porque eu corto da esquerda. Eu não sei se eu corto, se eu quebro a batata. Vamos cortar. Tá bacana, gente. Ah, vai. Hum. Muito bom. Muito bom. Vocês viram que eu nem usei sal. Tá muito bem temperado porque a calabresa do bacon já é bem salgada. O parmesão também já é um queijo salgado. Nossa, que delícia, gente. Façam na casa de vocês porque é certeiro o negócio, gente. Muito bom mesmo. Gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É um teste pra saber se vocês vão querer mais vídeos de receitas aqui no canal. Lembrando que eu aceito sugestões pro nome do quadro. Então se você tem uma ideia legal aí de algum quadro, deixa nos comentários que eu leio tudo que vocês mandam, hein. Também não deixa de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, me segue no Instagram e faz a receita na sua casa. Um super beijo, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.